A Isabel Cristina, terminei a quimio há um mês, faço natação em hidro e as dores nas pernas não passam. Isabel, continua fazendo o que você tem feito, que das coisas que você pode fazer para ajudar esses sintomas relacionados à quimioterapia, à atividade física, o que melhor resolve isso. É claro que não é só isso, então converse com seu oncologista. Às vezes não tem muito o que fazer, tem que tomar analgésico, não vou te receitar nada, não é o objetivo e nem posso fazer isso. Mas normalmente, quando a dor não passa e a gente não tem nada que possa estar te causando algum problema, pode ser só a sequela do tratamento, seu corpo se recuperando, analgésico comum e atividade física. É o que dá para fazer. Obrigado. 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 Obrigado.